Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar de Ossimen, mano. Ossimen, preço e sorteio. Sorteio não. É, uma gincana, uma gincana. Belezinha? Vamos falar de Ossimen, preço. Essa renovação do Ossimen tá esquisitando, tá esquisitando. Cara, vamos lá, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Falta menos de 10 inscritos pra gente bater 5k. Então, ó, se inscreve, por favor. Se você gosta do canal, se inscreve no canal. Vamos bater 5 mil, desde já. Eu agradeço, belezinha? Vamos falar de Ossimen, cara. Ó, o De Laurentes, sobre o Ossimen. Se liga na gincana. Fica até o final do vídeo pra gincana, ó. Nós acordamos verbalmente... Verbal não é papel, né? Um novo acordo em agosto. Depois as coisas mudaram do lado dele. A vida continua. O contrato do Vitor expira junho de 2025. Existe sempre tempo. Se lembre, eu vendi o Koulibaly para o Chelsea, faltando um ano do contrato dele. Aí o Napoli... Essa declaração aqui não bateu muito bem lá na Itália. Aí o Napoli fez uma nota, ó. O presidente De Laurentes nunca comentou nada negativo sobre o Vitor. Ele apenas falou que depois de acordar verbalmente numa renovação, o Ossimen mudou de ideia. A gente espera que esse impasse... É... É... Apenas um tempo pra ele pensar, né? Nas próximas semanas, vamos discutir com o seu agente, o Calenda, sobre o seu futuro. É... Aí ele fala, ó. Repórteres que existe uma situação tensa entre Napoli e Ossimen são 100% longe da verdade. Vamos lá. Lembra, né? De Laurentes falou que o negócio estava fechado. Verbalmente... Verbalmente fechado. Amigo. Complicado, né? Olha o que o Fabrício Romano fala. Fica até o final do vídeo. Ó. Aí ele falou, ó. Segundo o De Laurentes, apertou a mão, faz acusações graves, né? Teve um aperto de mão, fechado. Aí agora não. Mudou de ideia, quero pensar... Aí depois dessa declaração do De Laurentes, o Napoli mandou essa nota que eu acabei de ler. Aí fala que é verdade que o Napoli ofereceu um contrato importante por Simen. Isso é verdade. O Napoli está oferecendo por Simen ele ser o jogador mais bem pago da história do Napoli e mais bem pago atualmente do futebol italiano. Porque não lembra o salário do Cristiano Ronaldo. Não da história da Série A. Mas no momento, ser o jogador mais bem pago da Série A italiana e ser o jogador mais bem pago da história do Napoli. ...proposal do Victor Gimena, the biggest salary in Napoli history was... Maior salário da história do Napoli. ...table to convince Victor Gimena to extend contract. O contrato atual expires no ano de 2025. Então, um ano e meio. Essa é a length do contrato do Victor Gimena. Mas qual é o ponto? O Napoli ainda espera que o Victor Gimena to extend the contract, como também mencionaram no afinal. A realidade é que, no momento, do que estou ouvindo, a contrato extension do Victor Gimena com o Napoli é absolutamente longe de ser feito. Aí fala que o que o Fabrício Romano com as informações dele está avaliando, que está longe de estar fechado, viu? Está longe. ...tá longe. ...tá não tem nada avançado, não tem nada progressando. Então, o Napoli vai ter que... Não tem nada avançando até hoje. ...tá não é possível, porque, obviamente, com os jogadores pagando seus contratos no ano de 2025, aí vai falar de clubes interessados no Ossime. Ah, mas... A lista... A lista de pretendentes, né, meus amigos? A lista é longa. Cara, vamos lá. Qual é o objetivo do vídeo? Nessa renovação, se fala muito na Itália que o De Laurentiis ia colocar uma... uma... Como posso falar? Uma cláusula de uma multa. Que especula de 150 milhões de euros. Belezinha? Obviamente, gente, se o Ossime chegar a meio do próximo ano não querer renovar, o Napoli vai ter que vender ele. Não vai perder um cara desse calibre de graça. Né? Enfim, rapaziada. Um ano de contrato e com histórico... Eu vou começar com a minha opinião pessoal. Faltando um ano de contrato e novamente o Ossime se machucou de forma muscular. Na data FIFA. Você gastar 150 milhões de euros é loucura. Agora, se ele renovar a multa não tem muito o que fazer. Com certeza. Se ele renovar com a multa de 150, só vai 150. Aí o problema é... Você já vai negociar com Ossime sabendo. Vou ter que pagar 150. Aí você vai ter mais os clubes aí. Aí vai ser convencer o jogador. Se ele não renovar e chegar meio do próximo ano sem renovar, quanto você acha que vai ser? Quem acerta se essa situação acontecer? Se essa situação acontecer, eu vou sortear um pique de 50 reais pra quem acertar o valor exato. Pode ser com bônus, tá? Pode ser com bônus. Lembra quem fez isso com o Bellingham? Teve duas pessoas que quase chegou perto. Enfim, rapaziada, eu vou chutar. Deixa aí. Quanto você acha que vai sair? Quanto acha? Se você acertar, novamente, olha a situação. Meio do próximo ano, faltando um ano de contrato. Você acha que ainda vai vender por 150? A ABC vai ser 120. A ABC vai ser 130. 120 com bônus. Vai ter leilão. Então você tem que contar tudo isso. Eu vou chutar que vai aparecer alguém com 100 milhões de euros fixos por ele. Mau. 100 milhões de euros. Mau. Esse é meu palpite. Talvez ali 90, 100 com bônus. Mas eu cravaria 100. 100 milhões de euros cravados. Eu acho que vai rolar um leilão. Eu acho que os times vão querer pagar 70, 80. Aí alguém vai acabar pagando 100 milhões de euros por ele. Esse é o valor que eu chutaria. mas gente essa situação é extremamente difícil de prever. Porque cara com o Napoli negociar com o De Laurentiis amigão é carne de pescoço. É carne de pescoço. Não vai ser fácil novamente. Agora se ele renovar aposta e o sorteio acaba. Aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então é basicamente isso. Deixa aí seu palpite. Deixa aí seu palpite. cara essa história do Ossimen vai ser interessante. Vai ser interessante. Vai dar uma novelada. Não acho que ele vai sair de graça. Não acho. Acho bem improvável. Cara vamos ver se ele renova o que eu acho que o Ossimen ele quer ares novos e quer realmente sair falando a especulação que a namorada dele mora na Alemanha é uma situação complicada é uma decisão muito pessoal vamos ver mas tem novela por aí belezinha tamo junto é nóis valeu valeu